Música Meu nome é Thiago Honório, estou aqui na Galeria Luiz Estrina para falar um pouco da exposição Oração, com curadoria da Ana Paula Cohen. Música Já na recepção, a gente tem o trabalho intitulado Vista, então tem tanto a ideia do ponto de vista como a vista de um ponto. É um trabalho formado por olhos, produzidos para a imaginária de roca e afixados nessa escultura em madeira. Música Dando sequência nessa ideia do trajeto processional, da ideia também de uma exposição-procissão, tem esse trabalho que é um trabalho que foi intitulado Texto, e ele é formado por uma imaginária de roca portuguesa do século XVII e uma espécie de algodoeiro, algo entre um tapete processional e um campo de algodões. A imagem foi posicionada de costas, trazendo aí tanto a ideia de dar sequência ou de seguir esse trajeto, esse percurso, esse fluxo, essa procissão, como também, em alguma medida, evoca o Experiência Número 2 do Flávio de Carvalho, que também não deixa de ser uma referência para a minha produção. Esse tipo de imaginária, que é a imagem de roca, surge na Península Ibérica, final do XVI e início do XVII, vem para o Brasil, no barroco, no período da colonização. Os trabalhos estão todos alinhados aí na altura do olhar de um espectador de estatura mediana, trazendo a ideia de roca, que vem da roca de fiar, a ideia de texto, que é o título do trabalho, como tecido. Tem aí também em jogo, que é o fato de eu ter nascido no estado de Minas Gerais, pensado aí também a partir da colonização e de uma perspectiva de estar agora trazendo esse elemento para problematizar, numa perspectiva decolonial, trazendo aí a problematização dessas questões rentes àquele ou àquela que se coloca diante do trabalho. Essa divisória é também de tecido de algodão cru e tem também algo dessa luz que transpassa os trabalhos da exposição, seja pelas próprias estruturas e elementos dos constitutivos dos próprios trabalhos. Aqui a gente tem o trabalho Oração, que é um trabalho que intitula a exposição, e esse trabalho, ele se iniciou no dia 1º de maio de 2018, dia do trabalho. Eu queimo um incenso por dia, faço uma reza e o talo desse incenso é afixado numa estrutura de madeira agregado aí por mês. Então, a Oração tanto sugere uma espécie de skyline, uma paisagem, ao mesmo tempo, uma espécie de eletrocardiograma ou encefalograma, sugerindo aí uma quase musicalidade, uma vez que há também a presença desses altos e baixos nessa suspensão. Dando continuidade já a esse trajeto, a série intitulada Trama, formada por 14 trabalhos, uma espécie de via dolorosa, com 14 estações. Foi um trabalho iniciado em 1997, ou seja, esses cinco trabalhos são constituídos por peles de pêssegos secas, desidratadas, em que eu vou tramando umas nas outras. Tem tanto uma ideia de corpo, de pele, de chaga, ao mesmo tempo, evoca pela passagem de luz algo da ordem do vitral, e de uma relação também estabelecida com o que seria uma espécie de pergaminho ou papiro. Aqui há outras seis tramas, mais realizadas agora no verão de 2023. No final do corredor foi posicionado o trabalho ofertório, e são olhos, então, também formados por imagens de roca, afixados em cedro, que é a madeira comumente usada para se esculpir santos e imaginária de modo geral, que iria um prato português. Então, nesse caso, tem um jogo aí também irônico, com a própria ideia também da violência, contida em todo o processo colonial, e aí, de algum modo, tendo esses olhos oferecidos, de algum modo, como oferenda. Aqui nós temos mais três tramas, são as três últimas desse conjunto de 14, referentes aí a essa safra, por assim dizer, do verão de 2023. Aqui na biblioteca da galeria a gente tem um trabalho leituras, e é um trabalho formado por dois livros, de uma edição original do livro do Mário de Andrade, do Aleijadinho e o Álvaro de Azevedo. É um texto importante do Mário de Andrade, que reposiciona a figura do Aleijadinho na história. O Mário vai dizer que o nosso barroco, diferentemente do barroco italiano, não é um barroco da ordem da exuberância, é um barroco da ordem do miudinho. E o trabalho continua sendo formado por réplicas de mãos esculpidas pelas mãos enfermas do Aleijadinho. E essas mãos, elas atuam como uma espécie de peso sobre as páginas de um dos livros abertos, que são viradas e, nesse sentido, o trabalho pode ser parcialmente lido. O título Leituras com Vida, então, a leituras outras em aberto, pensando não só a importância do próprio Aleijadinho, como do Mário de Andrade, a partir dessa abordagem feita nesse ensaio célebre. Concluindo a exposição e o trajeto processional, aqui está o corte. Tem uma relação com a arquitetura. Ele foi posicionado aqui na sala da galerista Luiz Estrina e tem esse corte pelo olhar, que acompanha toda a exposição desde o início, e o corte também vazado dessa estrutura de aço inox em corte de 45, nesse fio extenuante. Diferentemente da imaginária de Roca, do trabalho texto, que é do século XVII, essa é do século XIX e brasileira. Fez sentido, no percurso, também pensar a noção de corte como suspensão, quase como o corte de uma sessão, corte psicanalítico, corte lacaniano, algo que a curadora também abordou no texto dela. Eu acho que o meu papel na exposição foi muito pontual, no sentido em que ele me apresentou as ideias dele, e aí eu fui tentando entender o que mais importava e como trazer isso a público. Me parece que a exposição inteira trata de passagem, de passagem do tempo, de um tempo cíclico, ou pensar a espacialidade, como a gente distribui as obras no espaço. Em cada lugar que você entra, o público olha para a obra e a obra, com seus olhos, também nos observam e nos guardam. Quando a gente começou a conversar sobre essa exposição, ele me falou que se deu conta que o museu para ele sempre foi a igreja que ele cresceu, convivendo com o barroco mineiro. E o imaginário de Roca traz as esculturas feitas para a procissão, para dentro da galeria, para dentro do espaço de arte e para arte contemporânea. Então tem vários deslocamentos no tempo que se dão. É quase como se elas emergissem aqui no espaço. Tanto essa história, tanto esse tempo cíclico das colheitas, de uma volta à terra e à vida, quanto uma história linear da exploração, da mineração, da colonização e do capitalismo mundial integrado. Acho que tudo se entrecruza aqui no espaço da exposição do Tiago Nório. Tchau! 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 Tchau!